Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balou. Você sabia que é possível ganhar dinheiro por ajudar a contratar funcionários para uma determinada empresa? É possível sim, tu vai ser um afiliado remunerado. Só não se esqueça de dar um like no vídeo, subscrever o canal, porque isso nos ajuda muito. Hoje eu vou mostrar uma plataforma que você sendo afiliado ganhará muito, sim, muito por cada convite. Por cada pessoa que você indicar aquela empresa, tu ganhas. E eu vou mostrar passo a passo como fazer. Lembrando que o link do site vai estar aqui abaixo na descrição escrito link. Clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador 15 segundos apenas. Vamos aguardar. Por 15 segundos eles liberam aqui o teu link, né? 15 segundos apenas. Tu vas a... Olha aqui. Clicou. Este é o site do hoje. CPA Elite. Sim. Tu sabes o que é o CPA? Vamos lá. CPA no Marketing significa custo por ação. Ou custo por aquisição. É exatamente isso. A tua ação vai gerar um custo para você. Veja aqui. Este site permite ganhar dinheiro por convidar pessoas a trabalhar em determinadas empresas. Eu vou traduzir. Aqui. Tudo sobre o site. Receba por instalações. Olha aqui. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Eu podia falar muito do site, mas eu vou ser mais prático como eu costumo ser. Inscrever-se. Eu vou mostrar passo a passo como ganhar com o CPA Elite. Olha aqui. Primeiro. Último. Primeiro. Password. Password. Uma pergunta de segurança. Vamos ver. Vamos lá. Depois disso, ele vai mostrar os termos e condições. Tudo isso são os termos e condições. Vais ter que confirmar aqui que é maior de 18 anos. E podemos ir para a plataforma. É isso aí. Tu vais ganhar dinheiro convidando pessoas a trabalhar. Veja aqui. Noto que eles enviaram algo para o nosso e-mail para confirmarmos. Vamos lá. Vamos ver a mensagem de confirmação. Está aqui. Vamos verificar. Vamos verificar. Clicando aqui. E pronto. A nossa conta está verificada a partir desse momento. Aguardando. E temos aqui o balanço. Quanto é que temos no momento? Hoje, 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 ontem, esse mês, todo o tempo. Sim. Ainda não trabalhamos. É lógico que ainda não temos nada. Podemos traduzir tudo aqui da plataforma. Veja aqui. Lembrando que tu tens que vir aqui e ir em perfil para preencher o resto das informações. Mas vamos em ofertas. Um painel. Está um bocadinho lento. Olha aqui a quantidade de ofertas que eu tenho. Um monte de ofertas. Ok? Referências. Tu podes ganhar convidando pessoas para se cadastrar nessa plataforma. Está aqui o link de referência. Convide amigos e todo o pessoal que você acha e tu ganhas com essas referências. Está aqui. Conta, referências, copia. Aqui. Todos os países vamos colocar, olha. Envio de e-mail e pesquisa. Todos os dispositivos. Pronto. Veja aqui. Veja aqui essas ofertas. Essas ofertas. Olha aqui. O valor que eles pagam por essas ofertas. Está tudo aqui. E como, então, você vai ganhar? Veja aqui. Vamos supor que pegamos este. Este é uma empresa, né? Tem o seu link de afiliado e ele diz que as tuas ações vão valer 17 cêntimos. Copias o link de afiliado. Vamos entrar para ver o que a empresa pede. Bem, aqui ele já tem. Vamos traduzir. Compartilhe apenas com pessoas da Índia. Segmente apenas dispositivos. Todos dispositivos. Somente novos usuários. Essas são as regras para tu ganhares os 17 cêntimos. Olha aqui. Ele está a pedir para inscrever-se e instalar esse aplicativo mobile. E tu ganhas 17 cêntimos. E vai valer o mesmo por esses. Esse aqui. Clica sobre ele. Veja. Compartilhe com pessoas da Malásia. O que é que tu vais fazer? Tu vais em grupos da Malásia, no caso. E vais copiar esse link. Inscreva-se. Baixe essa determinada aplicação. E tu ganhas. Sim. Tu indica as pessoas para baixar esses aplicativos. E tu ganhas com isso. Esse é mais um modo de ganhar dinheiro na internet. Temos aqui centenas de vídeos. Olha que esse CPA é muito amplo. Tem muitas pesquisas que tu podes fazer. E ter uma renda na tua carteira. Não é? Então faça a pesquisa necessária. E se você quiser um vídeo mais completo. Diz aí nos comentários. Vê aqui. Pagamentos. Olha. No momento o saldo é este. Olha aqui. Forma de pagamento. Tu pode escolher Paypal. Payeer. E por aí vai. Então não se esqueçam de subscrever aqui no canal. Dê um like no vídeo. Porque isso nos ajuda muito. Falou para vocês. Milton Balouf. E aí